Existir, viver, sentir, momento Sofrer, sorrir, espaço, movimentar Fecha a porta e não demora Passado, insensações, sementes, recordações Espelhos, reflexões Faz amar e abra a porta Abraço pra esquentar Palavras a calentar As memórias não vão paralisar Meu caminhar em frente sigo a procurar As lembranças não vão me segurar No que passou, viver a vida no retrovisor Pra respirar, pisar o chão Sentir o ar, o coração e viajar Uh, 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 uh Conviver, nutrissoar, contemplar Agir, pulsar, reagir, sobrevoar Tiro as vendas dos meus olhos Perceber, admirar e tudo observar Um desejo intenso de entrar no mar E mergulhar no fundo, achar o melhor de mim Pintar a imagem que eu quero encontrar E descobrir as sutilezas de cada cor A voz ouvir, liberador, admitir Sem ter temor, descontrair Desoprimir e deslizar Absorver, iluminar, coexistir Sem se julgar, sem pretender Que vale usar e navegar Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Oh, 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 oh